Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Among Us pra jogarmos com uma função diferente aqui que é o imitador, galera. Sim, o imitador ele imita uma função de alguém, tá? A gente vai usar o botão kill pra copiar, copiar? É copiar, vai, mas é imitar a função de alguém e a partir desse momento a gente se torna aquela função. E aí a gente pode virar inocente, pode virar impostor, pode virar neutro mas tem algumas funções que não funcionam, tá? Inclusive acontece nesse vídeo aqui, então assista até o final pra vocês entenderem, beleza? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like, lembrando que eu chamo a galera lá no meu Discord link na descrição, simbora! Vamos lá galera, hoje jogaremos de imitador, imita a função de um jogador Será que é tipo um copiador? Será? Não sei, vou esperar um tempinho pra gente poder copiar alguém e aí vai que a gente acerta aí o copiar o impostor ou alguma coisa assim, né? Aqui eu tô morto Aqui eu tô morto Com certeza, ó Ó Quase, hein Tony? Quase, hein? Quase Kaleucar Isso aqui é novo, né? Isso aí é um Eric novo aí Tony Fingindo download, talvez, Tony? Talvez? Não sei, hein? Vou fingir aqui uma task Mano, por que que o Ícaro tá ali, cara? Será que ele é o Sabota Tarefas? E vai falar que eu fingi? Nossa, existe essa possibilidade, hein? Nossa, será? Será, 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 será? Deixa eu arrumar aqui rapidão É, é, arrumar rapidão Arrumar rapidão aqui, ó Pronto Deixa eu fingir aqui, né? Só um negócio de puxar aqui Acabou Galera, está de olho aqui em mim E vambora Mano, será que eu já tento copiar alguém? Vou tentar copiar o Tony Xerife Você revelou Que é Ih, rapaz Você relembrou o que era Não Relembrou não Tô confundindo com outra coisa Mano, eu e o Tony é xerife, então Existe Glutão Existe glutão Apertou pra matar Quem tá na sua barriga, né, Saregui? É, cara Existe essa possibilidade, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó Tá, ok Virei um xerife mesmo E é isso Imitei o Tony Porque ele ia poder ter me matado Olha Eu acho que não é o Tony Também Tony, ele é xerife Xerife Eu não sou apanhar almas Eu skipei, galera Primeira reunião é um pouco mais complicado Eric e Tony amantes Não somos Não somos Não acredito que o Kakaji seja apanhar almas Eu sou profeta Eu não sou apanhar almas Eric e amantes? Não sou Já falei Água do like? Tem um pouquinho aqui, ó Tem um pouquinho Mano, três votos no Kakaji O Tony votou nele, hein O Tony votou nele Será que eu arrisco no Kakaji? Mano Eu acho que eu vou arriscar E aí vai começar um Uma coisa aqui, viu Porque Eu sou xerife Eu vou falar que sou xerife Morreu Não era Mano, se eu acertasse Ia ser tão incrível, galera Ai, que droga Tentar de novo, galera Tentar de novo aqui Ixi O Mr. Sort Não teve tanta sorte assim, né? Hahaha O Mr. Sort Teve um azar danado Agora Ele só caiu Hahaha Ai Ai, isso aqui é romântico Tá Pera aí Que eu vou Eu vou escolher alguém Eu vou escolher alguém, ó Saca só Vou escolher impostor Pra imitar Saca só Espera Espera Ia Falha na imitação Falha na imitação, galera E agora? O que eu faço? Foi Espera aí Quem que eu Não foi o Ícaro que eu tentei copiar, gente? Ele acabou de morrer? O que foi isso, Eric? Então Eu acabei de ver ele na minha frente Aí eu entrei na elétrica Ele não Não tava morto Eu até ia falar Gente Tem algo errado com o Ícaro Mas daí ele apareceu morto Demorei uns 10 segundos pra entender O que aconteceu Mas eu não fiz nada Tira o Eric então pra ver se foi ele que matou Por gentileza Pode esquipar Mano Pior que daí É o que aconteceu Eu virei Imitador de novo Saca só Tá aqui, ó Se o neutro for incompatível Vai virar imitador Só que agora eu não tenho o O Q Tenho? Ali eu não tinha Ferrou Mano Não tenho mais o Q, gente Aqui eu vou ter que ganhar na Não dá pra ganhar Tipo assim Eu sou Eu sou um imitador Que não pode fazer nada Que não pode imitar Imito é a função de um jogador Vou fazer o que? Por que não arrumou? Dipolar usando duto, hein? Olha aqui Ele morreu ali, mano KKG usando duto Dipolar, KKG Esse aqui não foi o GG, não? Mano, pior que foi o meu romântico, cara Bom Foi o GG, eu acho Eu vi ele saindo do reator E passou Pelo corpo Aí eu vi Estourando O sangue O de uma sala que o assassino esteve Era reator Então é o GG Ele tava lá agora? Foi Na frente do reator, gente Eu vi o GG saindo Do reator agora Não morreu do nada, não Bota o GG Essa acusação me parece A acusação que eu fiz com você, Eric Ele não mataria na minha frente Ou ele mataria Ou ele mataria Pode ser Calma aí Pode ser o KKG também Pode ser o KKG Mano, vou falar aqui agora Pode ser o KKG E ele tava lá Reator Pera Acertei? Não acertei Cara Mano, aqui eu vou ganhar Aqui eu vou ganhar Um imitador que não imita ninguém Essa é a nova Função aí, né? Vou apertar o botão Vou falar assim, ó Mano, se eu errar Que era Mano, apagar a luz, cara Se eu errar agora De acusar O Como é o nome? O KKG Eu quito Se eu errar Que era o KKG Eu quito Se não era o GG Pode votar no KKG Ele tava lá no reator E deve ser Vampiro Se não for O KKG Eu quito No mesmo momento Dopse Confirmou Onde a pessoa tava Eu sou vampiro Eu não tenho nada a ver com isso Mano, alguma coisa Você tem a ver, rapaz Não, eu quito Não Pode ficar tranquilo Volta no KKG Se não for Eu quito Vai ser no mesmo momento, galera No mesmo Momento Tá? Saca só Saca só Se não for Se não for Eu quito Vai ser isso Vai Vai Mas não sou eu Vou ter F6 Lá vai Lá vai Ha! Mano Aqui O cara É um mestre Tá? Eu tenho uma margem de erro De um De uma pessoa Que foi o GG Mano Caramba Que leitura Que leitura Mano Alguém tem que servir De sacrifício Galera O GG Ele foi um sacrifício Necessário Aqui agora, tá? Ele foi um sacrifício Necessário Mano Pena que eu sou um imitador Cara Que não faz Porcaria nenhuma, né? Tudo bem Será que eu consigo ganhar ainda? Nossa Eu fui um gênio, galera Eu fui um gênio Assim, ó Além da compreensão Sabe? E ele falando Não sou vampiro E eu não tenho nada a ver com isso Mano Aqui a gente joga, tá? Confia no pai Já mandei Hum Hum Corpo na elétrica Eu só tava esperando Esperando o que, meu amigo? Esperando o que? Eu vi o corpo Mas não deu pra reportar Então tem faxineiro Nas outras vezes que eu confio Você tira palhaço, né Eric? Acontece Acontece O nível do assassino está 52,82 Vamos Arriscar agora, então 52,82 52 Mano, tá todo mundo Oxi Oxi Todo mundo Menos o look Aqui, ó 52,82 52 A 82 E eu, né? E aí você E você Falar de só uma pessoa Ou pode ser De dois assassinos Só Da pessoa Que matou O corpo Que foi reportado Vou ter alguém aqui Só pra Sabe? Pera Teve mais de cinco votos Aqui Não teve não? Hum Temos o palhaço Temos O jester Galera Ficar atento nos votos, tá? Ficar bastante atento nos votos Ali pra gente Pegar o jester No pulo do gato Vambora Vamos vir pra cá E arrumar E arrumar A luzinha Arrumaram Não arrumaram 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 Mano, tô achando que o Kaleucar É o palhaço, tá? Mano, o dipolar Entrando no duto, né? E aí? Mano, só queria Poder usar a minha função Gente Queria muito poder usar Só usar a minha função Só Mas Não é possível, né? Não é possível Opa Opa Vambora Vambora Ó, essa do duto ali Vou ver agora quem que é É você, seu safado É você Nico Onde? Na porta das câmeras O nível é 67? Pera aí Até 67? O nível é 67 É 67 Então morreu Então morreu 67 Olha Eu acho Era o Pepo Ou o Nico Que tava lá Eu vi Um duto Abrindo Na ADM E aí? Será que era xerife Tentou matar E morreu? Não sei Cara Voltei no Nico Mas ele falou Que era Nas Nas câmeras E aonde eu vi A pessoa Era ali na ADM Tanto é Que eu achei Que o corpo Estava na ADM Porque a pessoa Voltou Achei que tinha reportado Caramba Isso aqui tá complicado Galera E eu não posso Copiar ninguém Né? Imitar Não posso imitar ninguém Tristeza Aqui Aqui Beleza Ó Trocaram de lugar ali Beleza Estão tentando me trancar Por acaso? Eu acho que estão tentando Me trancar Concentração Galera Concentração Pensando em cada passo Que a gente vai dar Aqui hoje Muito cuidado Muita cautela Cadê? Cadê? Ah Trancou Será que estão Me observando? Opa Marrom Que é o Nico Apertou o botão Pepo está morto Vamos lá Adopse Fala pra nós Fala pra nós Ah não Não vai aparecer dica Que foi apertado o botão Corpo Irreportável Na frente do botão Faxineiro Então Ué Não apareceu nada Não apareceu dica Porque apertaram O botão Só aparece Quando É Repórter de corpo E aí? Cara O dipolar Ele está usando Duto ali Na nossa cara Né? E agora? E agora? E agora? Será que arrisca? Eu vim junto Com umas duas Ou três pessoas Eu estava lá Nas câmeras O look foi Pra aquela direção lá Eu vim junto Com umas duas Três pessoas Não lembro quem era Acho que o Eric Não é Votei em Nico Nico É o Nicolati Tá? Três Seis votos Mano Por que o Damon Não votou? Não votou Para não aparecer O voto dele? Será? Estranho 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 Vambora Vambora Falta pouco Galera Um imitador Que não pode imitar Ninguém Quando imita Um morre E quando imita Outro Falha e buga E é isso Né? Mano Não sei se eu fico Perto do look Não, mano Olha o Nico El Nicolati Estou muito esperto Estou muito esperto Meu amigo Tony Nada ainda? Mano Sabia Eu falei Que era o Nico E o Tony Era tirador Rápido Cara Eu falei Aqui ó Eu falei Que era o Nico E você ainda Me tira Mas Fazer o que? Achei que Achei que era Achei que era Um impostor Vai Acontece 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 Olha isso E tem mais um tiro Acaba um Um É Aqui eles ganham Né? Mano Que tristeza Eu quase Quase Estava na reta final Mas é isso Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero Você na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço Doar aqui Falou Falou Um abraço Tchau Tchau Tchau